O terceiro ciclo e o secundário é um grupo em que a incidência tem aumentado mais na última semana. Portanto, neste caso, com aproximadamente 1.150 casos por 100 mil acumulados a 14 dias. Este é o grupo que tem subido mais depressa. Isto inclui terceiro e secundário e, mais uma vez, eu repito, eu não estou a dizer implicitamente que os contágios ocorrem na escola ou que essas crianças vão infectar na escola. Ou seja, o outro lado limite-me a constatar que este grupo está a aumentar a incidência. No dia 12 de janeiro, no IFAR-MED, eu defendi que devia haver todas as idades acima dos 12 anos deviam ser colocadas em ensino à distância, no mínimo durante duas ou três semanas, até nós conseguirmos controlar esta situação, que é uma situação de autêntica emergência. Portanto, continuo, coerentemente, a defender a mesma posição e agora tanto estes números acerca da importância da incidência por grupo de idade, organizando os grupos de idade de acordo com os ciclos escolares. No que diz respeito a óbitos, as nossas previsões de 156 casos que eu tinha previsto na altura para daí a uma semana foram ultrapassados. Nós, neste momento, estamos a estimar que atingiremos os 200 óbitos por dia por volta do dia 24 de janeiro. Portanto, ontem a uma semana. E ainda não sabemos dizer quando será o pico dos óbitos. Portanto, provisoriamente apontamos para 220 óbitos por dia, mas isto é muito provisório. No que respeita a internamentos, eu não sei, apontamos também para a continuação da subida dos números. independentemente de que medidas forem adotadas ou que o Governo decidir que ficam mais duras a partir de hoje? Não, evidente que não. Repara, estas estimativas pressupõem que existe desaceleração. E eu repito, como nós não conseguimos, não temos forma de saber qual vai ser a desaceleração porque também não sabemos exatamente quais são as medidas a tomar. Nós assumimos que seria uma desaceleração semelhante àquela que ocorreu na primeira vaga porque essa é um dado concreto que nós, como país, conseguimos implementar. É evidente que a desaceleração e a rapidez com que nós chegamos ao pico depende das medidas de confinamento que forem adotadas. Medidas mais leves fazem com que a desaceleração seja menor. Portanto, vamos ter um pico mais tarde e mais elevado. De qualquer forma, nós podemos contar seguramente com várias semanas à nossa frente muito duras em que este cenário não vai melhorar com facilidade. Mas já estamos a subir, vamos continuar a subir. Até onde vamos e com que rapidez depende das medidas de confinamento. Segundo as informações que nós temos, as escolas não fecham. Perante aquilo que me acaba de dizer, é um erro tremendo. Na minha opinião, devia fechar. Eu defendi isto no dia 12 de janeiro e volto a repeti-lo. E agora sustentei aquilo que acabei de dizer com números de incidência por grupos de idade. Portanto, essa é a minha opinião. Evidentemente, eu compreendo que outras pessoas não concordam. Portanto, isto é uma opinião de epidemiologista preocupada com a saúde pública e com a rapidez com que esta situação está a implorir. E digo-lhe mais, nós podemos fazer uma discussão mais ou menos académica acerca dos locais onde estão a ocorrer estas infecções. Mas uma coisa é certa. Existe uma coisa que é o princípio da precaução. E na situação de emergência sem precedentes em que nós estamos, eu acho que o princípio da precaução deve ir imediatamente para cima da mesa. Porque o princípio da precaução é tão importante quando se está em medicina individual, com o doente, como em medicina das populações, que é o caso da epidemiologia. Talvez até por maioria de razão, uma vez que afeta o maior número de pessoas, o princípio da precaução, na minha opinião, deveria imperar aqui sem dúvida. Nós tivemos o confinamento em vigor a partir de sexta-feira. Hoje é segunda-feira e o Governo já está a reunir de emergência. Acha que o fim de semana que passou foi um espelho daquilo que pode acontecer perante as regras que foram anunciadas, que as pessoas estão demasiado descontraídas perante a emergência? Eu tive a sensação, este fim de semana, que nós, de facto, não estávamos a fazer um confinamento semelhante àquele que fizemos em março. E, portanto, é possível que, evidentemente, isso tenha consequências, nomeadamente em que nós não consigamos controlar esta epidemia tão rapidamente como seria desejável. Agora, como ele disse na altura em Reifar Med, mesmo que nós fizéssemos um confinamento semelhante ao de março, e, repito, neste fim de semana, sugeriu que não era assim, nós... Sabe, porque não queriam fechar as escolas. O quê? Deviam fechar as escolas a segunda vez. Mas de que manual cabe. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Ah, eu não sei. Diz que os tratos etários estão a atingir as crianças da escola. Então, na parte de semana, não foi um final e não era nada de bom. Eu espero que, nestas medidas que venham a sair do Conselho de Ministros, haja uma mudança que permita que tenhamos um confinamento mais restrito, porque, certamente, isso durará, fará com que tudo isto dure menos tempo e, nomeadamente, temos uma margem até que chegue algum impacto da vacinação. Portanto, neste momento, a vacinação está a dar prioridade aos mais velhos e, portanto, é previsível que, se tudo correr bem, se nós conseguirmos continuar a receber as vacinas que estão na calha, é possível que, por volta de meados de março, comecemos a ver um impacto, não na epidemia, de forma nenhuma, mas um impacto nas hospitalizações. Porque, evidentemente, a vacinação está dirigida a atividades mais vulneráveis e a aquelas com maior risco de hospitalização. Portanto, era bom que nós conseguíssemos controlar isto até antes de receber esse impacto da vacinação. Mas, repito que isso tudo depende das medidas restritivas que forem adotadas. Os especialistas têm falado na necessidade de não se andar entre o confinamento, levanta confinamento, desconfina, volta a confinar e que as pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade. Nessa lógica de precaução de que falava, há aqui uma má comunicação. Porquê que as pessoas estão a relaxar, tirando a questão do cansaço pandémico? Porquê que as pessoas estão a facilitar? Nós podemos especular muitas coisas acerca disso. Podemos admitir que as pessoas já não têm o seio do desconhecido que tinham em março e, portanto, já se sintam mais seguras, mas eu acho que é uma falsa sensação, porque, como vemos, os números estão muito mais elevados, o que significa que a probabilidade de uma pessoa ser infectada é cerca de 10 a 20 vezes superior àquela que havia em março. Portanto, é uma falsa sensação. É evidente, no entanto, que estando as pessoas familiarizadas já com a Covid e esta epidemia, se sintam mais à vontade. No entanto, há uma coisa que é muito importante que eu penso que as pessoas continuam a não compreender bem. Este vírus tem duas armas. A primeira arma é que as pessoas infectam mesmo sem ter sintomas. Essa já todos sabemos. Mas eu repito que há uma segunda arma, que é o facto de este vírus transmitir por aerossol. Há semelhança de vírus muito contagiosos, como é o caso do sarampo. Isto significa que se nós estivermos numa sala e se nessas salas estiverem várias pessoas e estiverem bastante tempo e não houver arrejamento, é inevitável que ao fim de algum tempo eu estou a inspirar o ar que outra pessoa a inspirou. Isto é incontordável. E quanto mais tempo eu tiver nestas circunstâncias, seja numa festa, seja num jantar, seja numa sal rala, ou o que quer que seja, quanto mais tempo eu estiver nestas circunstâncias, maior o risco de eu estar a inalar a água com outras pessoas a inspirar. E se uma destas outras pessoas está infectada, eu aumento o risco de ser infectado. E isto é uma das formas como este vírus se tem propagado como fogo da barranha. E é por isto também que os nossos dentes surtos em atentos como lá, como festas, etc. As pessoas têm uma colagem com todo o risco. No Natal, por exemplo, houve muitas pessoas que se escutaram, portanto, as pessoas que normalmente vão com a vida ou com outros familiares, juntaram-se e é natural que tenham ocorrido situações dessas. Portanto, as pessoas estão muitas horas juntas num ambiente que não é adjado. E portanto, se há uma pessoa infectada, essa pessoa vai infectar os outros. As pessoas têm que interiorizar este tipo de transmissão, que é invisível, mas que é este tipo de transmissão que tem permitido a este vírus viajar à volta do planeta com a rapidez com que ele tem viajado. Nós conhecemos outros vírus que têm este tipo de comportamento que são altamente contagiosos. Na avaliação que começou por fazer, já tem em conta as variantes? Agora, junta-se a brasileira. Isso só vai... Não. A resposta é não. Isso só vai agravar a situação. Portanto, nós temos ideia, a partir dos estudos do Instituto Ricardo Jorge, que já existe uma porcentagem significativa de casos com essa variante, pelo menos na região de Lisboa Valterjo, o Instituto ainda não conseguiu ter uma cobertura a nível nacional, que nos permitiu ter uma ideia mais perfeita, mas há uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma. Esta variante vai invadir tal e qual como invadiu no reino mesmo. E, portanto, isso só piora a situação. Estima-se neste método que a transmissão com esta variante é aproximadamente 50% a 60% superior à da variante antiga. Não significa que as medidas de confinamento não nos protejam dela. Portanto, as medidas de proteção individual funcionam da mesma maneira para qualquer variante deste vírus, mas se essas medidas forem relaxadas ou se as pessoas não tiverem atenção de transmissão que eu há bocado mencionei, é evidente que a epidemia vai evoluir muito mais depressa ainda do que as nossas próprias previsões. Falávamos há pouco da vacinação e da importância que é aguentar até a vacinação começar a fazer efeito. Hoje pensamos que o Conselho de Ministros vai fazer algumas alterações no plano de vacinação. Considera que deviam ser feitas essas alterações? Não, eu estou... Não sei quais são as alterações que vão ser feitas ao programa de vacinação. Eu estou relativamente confortável com as decisões de prioridades que foram adotadas. Repare, nós temos um número muito limitado de vacinas para dar até ao fim de fevereiro. Esse número de vacinas é um número inferior ao número de pessoas com mais de 80 anos de idade, se é que é essa a questão que está em cima da mesa. E, portanto, foram definidas prioridades que a mim me parecem corretas. Têm atenção a que os profissionais de saúde devem ser protegidos porque são eles que nos protegem a nós. E têm atenção que, no que diz respeito a idosos, há uma coisa muito importante. É que as pessoas que morrem têm, em 99% dos casos, uma comorbilidade. 99%. E, portanto, quando nós contemplamos no primeiro grande grupo de prioridades as pessoas, a partir de 50 anos, que têm uma comorbilidade, nós estamos a contemplar as pessoas idosas, inclusive as mais idosas, que poderiam morrer se tivessem Covid. Isso por um lado. Por outro lado, dado o número limitado de vacinas que ainda temos, foi-se considerar quais são os grupos de pessoas mais idosas onde o risco de exposição ao vírus é maior. E é evidente que esse grupo está nos lados. Como os fontes nos lados têm de mostrar. Uma pessoa que está num lado não se pode defender, porque a proximidade com os cuidadores é muito grande. As pessoas são lavadas, são despidas, são deitadas, junto com outras pessoas, e não se podem defender da mesma maneira que uma pessoa que vive sozinha ou que vive com familiares. Portanto, os lares são o local de maior risco para os idosos e para as pessoas que lá estão. Eu estou relativamente confortável com as decisões que a Comissão de Vacinação recomendou e não sei quais são os ajustes que se pretende fazer, mas aguardo para ver e, enfim, teremos em consideração a sua razoabilidade e a sua fundamentação, como é óbvio. Eu devo já agora, só para terminar, dizer que não há soluções perfeitas para uma situação destas, em que nós temos um número de vacinas muito inferior àquilo que gostaríamos de administrar, temos uma população idosa que é muito numerosa neste país e, portanto, não há soluções perfeitas, não há soluções que não tenham desvantagens. O que eu percebi que a Comissão fez foi tentar fazer, raciocinar sobre vários fatores, sobre o que é que sabemos acerca da eficácia das vacinas, sobre os locais onde o risco é mais elevado, sobre os grupos etários que têm maior probabilidade de hospitalização e tomou uma decisão que a mim me pareceu sensata. Muito bem, vamos saber também se confirmam essas alterações ao plano de vacinação. Manuel Carmo, agradeço a sua participação neste jornal, agradeço também a paciência para ficar aqui um bocadinho mais de tempo, mas as suas explicações são fundamentais para nós entendermos esta pandemia e para tomarmos opiniões mais informadas. Muito obrigada pela sua participação e bom trabalho. Portugal é o pior país do mundo em novos infectados diários por milhão de habitantes e o segundo pior em número total de mortos. os hospitais estão no limite. Hoje estão a ser instaladas mais camas para doentes de Covid, mas isso implica a diminuição ou encerramento de outros serviços. O fim de semana foi duro para os profissionais de saúde. Formaram-se filas no acesso às urgências. afluência às urgências hospitalares na Grande Lisboa disparou e a gravidade em que os doentes chegam também, o que tem dificultado o trabalho dos profissionais de saúde. Pedimos a um deles que classificasse a situação de 1 a 20 e o resultado não é fácil de aceitar. A situação da medicina intensiva mais concretamente eu diria que estava à volta dos 18 entre os 18 e 19 e que se não conseguirmos controlar neste momento a transmissão e o aumento de casos a progredir rapidamente. Portanto, nós estamos com uma capacidade que tem que ir a crescer diariamente. esta semana vamos chegar a mais de 450 câmaras de medicina intensiva da gente do Esboeval de Pejo o que é um aumento muito significativo em relação ao que havia anteriormente mas é insuficiente se continuarmos com o aumento de casos que tem verificado. Os especialistas já esperavam um pico mais para o dia 24 de janeiro mas a realidade superou as expectativas do que se a necessidade de cuidados urgentes continuar a este ritmo a capacidade de atendimento escota-se. se continuarmos assim não vai conseguir dar resposta. Vamos entrar em funcionamento catástrofe as listas filas para os dentes serem atendidos vão ser muito maiores vai ter-se na verdade escolher doentes para saber se alguns vão ou não vão ter direito de serem demitidos na medicina intensiva e vai ser um aumento grande da mortalidade neste momento já temos um aumento de grande mortalidade em relação ao passado os hospitais a este ritmo espero que consigam aguentar até ao fim desta semana Nesta altura o hospital de Santa Maria tem um total de 216 infectados internados 45 em cuidados intensivos à medida das necessidades vão abrir mais vagas já passaram de 160 para 200 camas e os cuidados intensivos também vão disponibilizar esta semana 58 o hospital de Beatriz Anjo em Louros conta esta segunda-feira 201 internados com Covid-19 182 em enfermaria 19 nos cuidados intensivos e destes 14 com ventiladores estamos a trabalhar com uma capacidade acima 240% acima da nossa capacidade exposta acho que isto é perceptível de que neste momento o que nós podemos dizer é que estamos numa situação de catástrofe ou seja os doentes acumulam-se no serviço de urgência não há vagas no internamento hospitalar porque a lotação é de 100% e estamos a transferir doentes fomos os primeiros a transferir para o São João este fim de semana transferimos doente para Portimão no hospital de Cascais a situação foi dura durante o fim de semana o médico daquela unidade alerta para a necessidade de cobrir regras é de facto é doidor ver médicos a terem que decidir priorizar quem são os doentes que vão ter acesso a ventilação e quem não vai determinar o fundo quem vive e quem morre porque não há camas de intensivos esqueceram vagas de internamento muitas vezes temos que intervar as doenças em pleno serviço de urgência ver os colegas exaustos muitos a chorar que não aguentarem mais não podemos andar confinamento em confinamento podemos todos fazer a nossa parte comecemos hoje com a urgência para salvar vidas esta segunda-feira o hospital de cascais anunciava que tinha capacidade de covid-19 ocupada a 100% nas enfermarias tem 93 camas nos cuidados intensivos 16 o centro hospitalar de Lisboa Central registra esta segunda-feira 248 em treinamentos mais 7 do que no domingo 205 em enfermaria 43 em cuidados intensivos mais 4 do que no fim de semana ao todo tem capacidade para 253 doentes covid-19 restam 5 camas no Amadora Sintra o fim de semana não foi fácil porque nesta segunda-feira soma já 209 doentes infectados pelo novo coronavírus o Garcia de Horta é um dos hospitais que atingiu o limite da capacidade para doentes covid-19 e tem transferido doentes para outras unidades no serviço de urgência a espera pode chegar às 9 horas o ambiente calmo e sem filas na urgência esta segunda-feira contrasta com o que se passou ontem lá dentro a trilha